Essa é a modelo gaúcha Camila Lopes e o conteúdo quente dela tá em promoção na FanFever até o dia 31 de janeiro. Corre e aproveita que tem muito conteúdo quente lá. FanFever.com barra Camila Lopes. Oi, Dindy, posso perguntar? Deve perguntar. Chegamos no momento. A gente não tem como escapar dessa pergunta. Chegamos aqui nesse momento. Já peço desculpa, Camila, mas... O brasileiro médio, ele quer saber. Ele quer saber. Diga. Ele quer saber do cu, né, velho? O brasileiro, ele tem... Ele gosta. A gente entrega conteúdo pra quem assiste, né? Não é curiosidade nossa. Não, não. Mas você já botou pra jogo? O que vocês acham? Fala, boa, 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 boa. Gostei. Calma, os três vão dar opinião. Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Você tem uma cara de menininha. Então, eu acho que não, mas como ela gosta de pequenos... Pequenos é possível. Favorece. Vocês são dois bostos. Mas eu ainda acho que não. Mas eu... Vocês são dois bostos. Não fica em cima do muro. É sim ou não? Eu acho que não. Não. O que que tu acha? São dois bostos. O cara que sabe fazer com o jeito, ela gosta pra caralho. O cara que sabe fazer. Ela pegou alguém que destravou, então. Ela pegou já o cara que destravou. Então é não, não e sim. Sim. Dois não e um sim. Não. Nunca dei. Vai tomando, seu merda. Eu não entendi nada. Calma, ela não achou ainda. Nada. Ela não achou ainda, ó. É, isso é verdade. Não achei ainda. Gordão é vivido. Eu olhei e falei, não. Mas nunca fez? Não. Só com tudo. Ah, conteúdo? Você tem conteúdo? Mas eu aposto que os menininhos, os seus... É crush, fala, né? Os modernos aí. Davam-lhe uma pincelada lá, né? Dá. Porque tentar ele sempre tenta. Sempre tenta. Sempre tenta. Sempre, aham. O cara, ele acha que ele vai conseguir do nada, né? Ele acha que ele é o predestinado. Pega um café pra mim. Você fica me julgando aí. Pera lá. Dá uma pincelada. Mas não é? É assim, é. O cara fala uma mão. A tenteada é livre, né? Exato. Quantas vezes você já ouviu só a cabecinha amor? Várias. Quase em todas. É a pincelada. Só vou pôr um pouquinho, né? Só deixando em molho. Mas não tem ombro. É o que eu sempre falo, cara. Rola não tem ombro. Se botou a cabeça, vai. Você não vai ganhar cu desse jeito, amigo. Mas você nunca fez, é isso? Nunca. Tipo, mas você já tentou e falou, não dá? Ou você falou, mano, não quero? Já tentei com o namorado, eu tentei, mas... Vai batendo na porta? Não era ele. Não era ele. Ele não tinha a chave correta. Não era ele. Você não consegue ficar levando ovo e pinto daqui até a Bahia? Olha essa boca suja. Clica aí no card e vem ver esse trote maravilhoso que a gente ligou pra um caminhoneiro mais pistola do Brasil, falando se ele não leva ovo e pinto atrás no caminhão. Mano, tá muito bom. Esse velho tá pistola. Clica aí pra lá ver.